A humanidade não ama mais Na rua julgado Uma criança procura de seus pais Hoje tá tão fácil seguir O caminho errado O amor é escasso Uma queda de braço O afeto nos causa um cansaço Enquanto se vende faz que não entende Ecoa o som do choro estridente Da criança com fome, com frio e com raiva Das nociedade que só o ataca Não o ajuda, só ignora A igreja não diz pra ajudar o próximo senhor Tome no chão, não tem colchão Você compra o dinheiro e a decepção A bomba da paz foi assassinada Com tiro de fuzis, bombazes pedradas Vamos recomeçar Esperança é a última que morre Você cobre o presidente e ele corre Vamos recomeçar Vamos recomeçar Não vejo o tempo Mas posso senti-lo O que tá na TV a vida não é aquilo Me sinto, respiro, enlouqueço Nós não queremos pagar o preço Da destruição Sem razão do irmão Porque esse sangue escorre no chão Junto com a lágrima do povo Que busca um tesouro numa ilha No meio do nada Não dá pra nadar Uma tarde e saca É como o da mu em ponta de faca Como vamos fugir Se não temos pra onde ir A bomba da paz foi assassinada Com tiro de fuzis, bombazes pedradas Vamos recomeçar A esperança é a última que morre Você cobra o presidente e ele corre Vamos recomeçar Vamos recomeçar E aí Obrigado.